E agora, meu caro aluno, vamos aí dar mais uma... fazer uma breve revisão sobre esta aula 49, esta aula que você aprendeu sobre os processos metalúrgicos, aprendeu sobre a lei de Fard, tá bom? Utilizando também o processo de eletróleo. Vamos lá fazer uma revisãozinha? Olha aqui. Nesta revisão nós temos que rever o que significa metalogia, tá certo? E nós observamos que metalogia é a ciência que envolve o estudo de um conjunto de procedimentos e técnicas voltadas para a extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas metálicas, não é isso? E aí um operador aqui, um técnico, né, trabalhando lá na metalurgia, na siderurgia, tá bom? Como ele está recuperando alguns metais, né, no processo de estabelecer a redução de alguns metais. Na sequência, nós também aprendemos alguns tipos de processos metalúrgicos, né? Entre eles, pirometalúrgicos. O que é pirometalúrgico? Que envolveu calor, envolveu altas temperaturas, né? Porque é o processo que envolve a ação de alta temperatura. Para que essa alta temperatura? Para fundir, né? Para transformar o material sólido em material líquido com a ação de alta temperatura. Nós também conhecemos processos hidrometalúrgicos, né? Com certeza, falou em hidro, me lembro da ação da água. E aí? Processos que envolvem reação e dissolução do mineral minério. Isto é, o mineral, aquele que tem o minério. Mas, para isso, precisou da ação de dissolver aquela massa em água, né? No terceiro processo, nós temos o eletrometalúrgico. Que são processos que envolvem a eletroquímica através da eletrólise para separar o metal puro. Vocês viram, né? No caso da eletrólise, aquela técnica onde, eletroquimicamente, você utiliza a energia química, a energia elétrica para transformar em energia química, né? Onde ela pode ser tanto ígnea como ela pode ser aquosa. E, na sequência, nós vimos também a constante de Farad, né? Onde, dizemos que, usando o valor da constante de Avogrado, 6,02 vezes 10 a 23 por mol, quer dizer, cada mol, 6,02 vezes 10 a 23 partícula, podemos calcular o módulo da carga de um mol de elétrons. Por quê? Porque um elétron corresponde a uma carga elétrica de 1,660.218 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aqui é um elétron. Aí, quando você tem um mol de elétron, quanto é o mol de elétron? 6,02 vezes 10 a 23, você vai obter exatamente um Farad, né? E, quando você multiplica 6,02 vezes 10 a 23, vezes 1,60.218 vezes 10 a menos 19, você tem 9,6485 vezes 10 a 4 por mol, que corresponde à carga de um Farad, né? E foi assim, com este valor, para melhor facilitar, isso aqui é uma notação científica, onde você está trabalhando com potência de base 10, e aí, para facilitar um número real, nós aproximamos de 96.500, que é exatamente a carga total transportada por um mol de elétrons denominada constante de Faraday. Aí, meu caro aluno, através dessa revisão, desejamos a vocês boa sorte para a sua atividade, tá certo? E, olha aí, não esqueçam os comentários que nós fizemos nos processos metalúrgicos, que nós fizemos aqui agora também, com relação à constante de Faraday, né? Ou à lei de Faraday. Porque, já, já, você estará fazendo sua atividade de sala, e logo que terminar a sua atividade, estaremos de volta para fazer o comentário de cada questão, tá joia? Lembrando que, nessa aula, trabalhamos processos metalúrgicos e também as leis de Faraday. Boa sorte na sua atividade, meu caro aluno, que já, já, voltaremos, ok? E, aqui, estamos de volta para comentarmos cada atividade que você desenvolveu na sala sobre o conteúdo abordado nesta aula. Vamos lá? Fica de olho, então. O que é que diz a primeira questão? A primeira questão diz o seguinte, olha só. É bom ler o enunciado várias vezes, interpretar, não é isso? Diz o seguinte, fazendo-se passar uma corrente elétrica de 5 a pé por 250 ml de uma solução de sulfato de níquel numa concentração de 2 mols por litro, constatou-se, decorrido um certo intervalo de tempo, que a concentração da solução reduziu-se à metade admitindo-se que não haja variação de volume. Pode-se afirmar que o intervalo de tempo decorrido foi de, olha lá, hein? Verifica o que você tem anunciado, não é isso? Daí, olha, fazendo-se passar uma corrente elétrica de 5 a pé por 250 ml de uma solução de sulfato de níquel 2 mols por litro 2 mols por litro. E aí, constatou-se num certo intervalo de tempo que a concentração da solução reduziu à metade, quer dizer, se era 2, vai para 1, não é? Admitindo que não haja variação de volume. Pode-se afirmar que o intervalo de tempo decorrido foi de quanto, hein? Olha aí, relendo o enunciado para a gente entender bem melhor. Letra A, será que o tempo decorrido foi de 9.650 segundos? Letra B, 96.500 segundos? Letra C, 965 segundos? Letra D, 48.250 segundos? Ou letra E, 4.825 segundos? O que, meu caro aluno, você atribuiu como resposta certa nessa primeira questão? Se você assinalou a letra A, parabéns, você está totalmente correto, porque o tempo decorrido foi de 9.650 segundos. E agora, como é que você chegou a 9.650 segundos, meu caro aluno? Ah, eu cheguei da seguinte maneira. Eu escolhi a letra A porque eu vi que calculei a quantidade de soluto que sofreu a decomposição da seguinte maneira. Se 2 mols eu tinha 1.000 mililitros, você viu que a concentração foi o quê? 2 mols por litro, não era a concentração? 1 litro tem 1.000 ml. Daí eu concluí que 2 mols por litro, quer dizer, em cada 1.000 ml eu tenho 2 mols. Mais o volume, quanto foi? 250 ml. Aí eu teria X. Então, X, 0,5 a quantidade total do soluto, não é isso? E aí, como a concentração reduziu a metade e o volume não variou, está lá no enunciado, concluímos que a quantidade de soluto ficou a metade e a outra metade se decompôs. De que forma? Olha só. 0,5 mol, nós temos 0,25, né, que continua em solução, porque a metade se decompôs. Logo, 0,5 decompôs. E aí, as duas decomposições acontecem simultaneamente com a mesma caléguelétrica. então, devemos analisar apenas uma redução do níquel, por exemplo. O níquel 2+, se reduzindo para o níquel metálico, nós temos que, como foram 2 mols de elétrons, o que nós temos? 1 mol ganhou 2 vezes 96,5 96.500 coulombs, tá bom? Porque a redução, ele ganhou 2 elétrons. em relação a 0,5 mol reduzido, qual seria a carga? Seria a carga Q, e Q, quando você multiplicar 0,25 vezes 2, vezes 96, você vai ter o quê? 48.260 coulombs. Consequentemente, você se lembra que carga elétrica é igual a corrente vezes a variação do tempo, né? Como o Q é 48.250, isso aí corresponde a 5 ampere vezes a variação do tempo. Delta T vai ser 48.250 dividido por 5, olha o tempo aí, o tempo decorrido, 9.650 segundos, que satisfaz exatamente a letra A. Tudo bem, meu caro aluno? Agora, vamos partir para a segunda questão. Nesta segunda questão, diz o seguinte, a massa de metal depositado quando uma corrente de 10 ampere atravessa uma solução de nitrato de prata durante 16 minutos e 5 segundos é, lembrando que a massa molar da prata é 108 gramas por mol. Letra A, 9,8 gramas. Letra B, 14,16 gramas. Letra C, 18,6 gramas. Letra D, 4,9 gramas. Letra E, 10,8 gramas. E aí? Qual a massa, olha aí, vamos lá, qual a massa do metal depositado na corrente, com a corrente de 10 ampere, tá joia? Durante o tempo de 16 minutos e 5 segundos. A massa, 10,8 gramas. E aí? Por que 10,8? Vamos para o comentário? A letra E, por quê? Porque nós vimos através da lei de Farad que a massa é igual a I vezes T vezes E dividido por um Farad. E aí, você viu que a corrente foi de 10 ampere, tá bom? Então, I igual a 10 ampere. O tempo, 16 minutos vezes 60, mais 5, 965 segundos. E aí? O equivalente grama, como que é? O equivalente grama, você viu lá, que a massa molar da prata é 108, 108. Como a carga da prata é mais 1, e aí? E aí? o equivalente grama da prata, 108 gramas. E você sabe que um Farad tem 96.500 coulomb. Sendo assim, substituindo na fórmula acima, nós vimos que a massa depositada é quanto? 10, que corresponde à corrente, vezes um tempo de 966 segundos, vezes o equivalente grama, 108 gramas, dividido por um Farad de 96.500. Portanto, a massa de 10,8, que é exatamente o que consta lá na letra E. Tudo bem, meu caro aluno? E para não perder o foco, vamos agora partir para a nossa terceira questão, se ligando no Enem. Beleza? E aqui, qual é o enunciado que diz o seguinte, ó, eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Agora, suponha que, em um processo de recuperação de cobre, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre 2, seu SO4 durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade de 10 amperes. Aí vem o seguinte, a massa de cobre puro, quer dizer, de cobre metálico, recuperada é de aproximadamente. Veja só, vocês entenderam o enunciado direitinho, o cobre é muito riquíssimo comercialmente e tal. Mas, nesse processo, a massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, olha só, letra A, 0,02 gramas, letra B, 0,04 gramas, letra C, 2,40 gramas, letra D, 35,5 gramas, letra E, 71 gramas. Lembrando-se, como dados, veja só, a constante de Fáred, diz que um Fáred corresponde a 96.500 coulbos por mol e que a massa molar do cobre, olha só, a massa molar do cobre é 6,35 gramas por mol. E aí, qual seria, qual será a resposta correta que você tenha atribuído para esta questão? Olha aí, se você assinar a Loro, letra D, 35,5 gramas, parabéns, meu caro aluno, você está muito bem instruído, está conhecendo muito bem sobre processo eletroquímico quando se trata de eletrólis. Vamos lá, então? Por que que a letra B? Vamos para o nosso comentário. E aqui, na letra D, nós temos o seguinte, na resposta, que, cuidado, um tempo de três horas corresponde a, olha só, 10.800 minutos, está certo? Que a corrente foi de 10 amperes. Qual é a massa do cobre? Nós conhecemos que a fórmula que a carga da elétrica corresponde à corrente vezes o tempo. E agora, a carga é quanto? 10 vezes, 10.800. 10.800 corresponde vezes 10, vai me dar 108 mil coulomb. E, durante a eletrólose, o que aconteceu? Durante a eletrólose, aconteceu a redução do cobre. E a redução do cobre, porque ele tem com 1 e 1 com carga 2+, ele ganhou dois maus de elétron para se transformar no cobre metálico. Não é isso? Está vendo aí? Dois maus de elétron. Sendo assim, você viu que dois maus de elétron foram necessários na redução do cobre iônico para transformar do cobre em solução para se transformar em um mol de cobre metálico. Conhecendo-os agora a constante de Fárede, que corresponde a 96.500 coulomb por mol, aí, dizemos que se dois mols você tem um mol de cobre metálico, dois vezes 96.500 eu teria um mol de cobre, a massa molar é 63,5. Então, quer dizer, dois mols que vezes 96.500 você tem a massa de 63,5 gramas de cobre metálico. Com uma carga de 108.000 coulomb, qual seria a massa do cobre metálico que eu obteria na redução através do processo de eletrólise? Aí sim, olha só, 193.000 eu teria na produção, ou seja, na obtenção de 63,5 gramas de cobre metálico, mas 108 eu tenho um X. Então, multiplicando 63,5 vezes 108.000 dividido por 193.000 chegaremos exatamente à massa do cobre metálico, 35,5 gramas de cobre. Valeu aí, meu caro aluno. Então, só para lembrar a vocês que essa questão, aliás, as questões que nós aqui trabalhamos, trabalhamos com a aplicação de eletrólise, né, ao processo eletroquímico que usa energia elétrica em reações químicas, tá bom? Utilizamos o conceito da lei de Farad, né, onde nós dizemos que um Farad é quando eu tenho um mol de elétrons, quer dizer, 6,02 vezes 10 é 23 elétrons com carga de 1,6 vezes 10 é menos 109 colum, chegando a 96.500 colum. Então, daí, aplicação direta da eletrólise nos processos metalúrgicos. Ok, meu caro aluno? Que bacana, hein? E convidamos vocês, então, para as próximas aulas. Valeu! Tchau!